Oh yeah, coro coroa Pode parecer uma conversa boba Não vai lhe ofender, mas vamos conversar Ou então vamos deixar, meu amor, ele decidir sozinho Porque se lutar pra saber que é melhor, isso não vai a lado nenhum Gostaria que eu fosse a escolhida, ele é o amor da minha vida Do orgulho passei por cima, sofro por ele em alguns dias É melhor a gente se decidir, pelo não ficar com outra Decidir pelo não amar para tocar Vamos já tirar ali pra essa história Agora Vamos girar a mão da caro coroa Caro coroa Pra ver com quem vai ficar Quem vai ficar Vamos girar a mão da caro coroa Caro coroa Pra ver com quem vai ficar Isso é chato Bem, meu Deus, que assunto bem delicado Não percebes que ali é meu ponto fraco Juro que eu vou conquistar esse reinado Complicado Agora Vamos girar a mão da caro coroa Caro coroa Caro coroa Caro coroa Pra ver com quem vai ficar Vai ficar Caro coroa Caro coroa Caro coroa Caro coroa Caro coroa Caro coroa